Ei, what's up, gangsta? Eu não sei se você tá sabendo, mas tem um monte de artista internacional que tá comentando Nah, he tweaking, nah, he tweaking E o que p*** é isso? Tem um rapper americano cujo stage name Stage name é o mesmo que nome artístico É Lil Nas X É engraçado esse L-I-L, Lil E é como se fosse little É justamente a contração de little Você fala muito rápido, little, little, pequeno Lil Nas X Talvez você não conheça o nome dele, mas você deve conhecer essa música aqui Há um tempo, não tanto tempo assim Ele se juntou com a Nike Pra fazer um tênis especial Pra promover uma música dele Nesse tênis, ele tinha um drop Of his blood Um pingo de sangue dele A galera meteu a pau Muita gente não gostou da ideia Então ele recebeu muitos bad reviews Que são avaliações Detalhe, o nome dessa série exclusiva da Nike Chamava Satan Sei não, Lil Nas X Mas talvez isso tenha influenciado Só que agora o grande skatista Tony Hawk Vai lançar uma série de skates Cuja tinta usada no skate Vai ser misturada com o próprio sangue do cara Vai ter o DNA do cara ali Do cara, eu falo do Tony Hawk, claro Aí, quando ele postou isso O Lil Nas X não aguentou E postou lá Nah, you tweaking You tweaking Tweak em inglês quer dizer Arrancar Arrumar Ajeitar Mas nesse caso é usado para quem está sob efeito de droga Então, viajando Se ele fala Nah, you tweaking Tá dizendo Não, cara Você tá viajando Você tá doido Se uma pessoa está sob efeito de droga Se uma pessoa está sob efeito de droga Se eu falo Ele tá viajando He's tweaking A teacher Mas ele deveria ter escrito No, he is tweaking Isso é coloquial Isso é slang Isso é gíria Então ele fala o que ele quiser Nah Quer dizer No, you are tweaking You tweaking Ele não colocou o R Você tá viajando Nah, you tweaking Inclusive os usuários de meth Que usam essa droga pesada nos Estados Unidos São chamados de tweakers Seria um noia pra gente aqui Então quando alguém tá falando alguma coisa estúpida Não tá fazendo sentido no que tá falando Você fala Hey You're tweaking, man Na minha época a gente falava You're tripping Que vem de trip Que é viajar literalmente Você tá viajando You're tripping, man Mas tô muito velho É tweaking Eu espero que você tenha ajudado Se ajudou Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Deixa o seu comentário E manda o vídeo pros seus amigos Espero que você tenha gostado A gente se vê na próxima E rock on!